O ritmo de trabalho intenso nas lavouras é para retirar uma das maiores safras de soja que o Rio Grande do Sul já viu em termos de produção. Assim que o grão é colhido, o caminhão carregado pega estrada, rumo às cooperativas ou empresas serialistas que armazenam a produção. O entra e sai de caminhões mostra a importância do agronegócio para a economia do mundo. E haja estrutura para escoar mais de 16 milhões de toneladas só de soja que devem ser retiradas das lavouras do estado gaúcho. Quem também comemora a safra cheia são os caminhoneiros que fazem o transporte dos grãos da lavoura até o porto. Em um ano, o transporte rodoviário de grãos subiu 26% no Rio Grande do Sul. Aqui em Cruzalta, o frete até o porto de Rio Grande está custando entre R$ 70,00 e R$ 90,00 por tonelada. O levantamento foi realizado pela assessoria econômica da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul com base nos meses de março de 2016 e 2017. O grande problema nosso é rodoviário, é estrada. Nós não temos meios de transportar nas estradas em péssimas condições. Se torna um custo muito alto para o motorista, para as empresas transportadoras, por causa de desgaste de pneu, de caminhão. A opção de um transporte baseado quase que exclusivamente em rodovias faz aumentar ainda mais os custos do produtor rural, que já são altos. O frete aumentou como já era esperado, porque também é a safra nossa, mas é a safra dos caminhoneiros também. Então, devido a demanda, o frete teve um aumento considerável. Nós estamos pagando aqui em torno de R$ 85,00 a tonelada para levar a soja de Cruzalta até Rio Grande. E isso também impacta no restante dos custos de produção. Nós tivemos um aumento de no mínimo 15% de custos do ano passado para cá. A média de Cruzalta de produtividade talvez fique no máximo 5 sacas a mais do ano passado. E daí, se somar esse aumento de produtividade. Se você somar, se você diminuir esse aumento de custos, a rentabilidade do produtor vai ser muito menor. Então, é lógico que é muito menor nós estarmos falando aqui de uma safra muito boa, a super safra talvez em produção, não em produtividade. Então, é muito menor nós estarmos falando aqui de uma safra boa do que estarmos aqui falando em estiagem e seca. A situação se torna ainda mais grave com o atual momento. O preço da soja e do milho está em queda. A rentabilidade está sendo muito menor que o ano passado. Nós vamos começar a sentir isso, eu acho que daqui a uns dias, onde a gente tem os vencimentos já de defensivos e insumos, que geralmente é 30 de maio, talvez aí as empresas vão sentir que o produtor tem essa rentabilidade menor que o ano passado e talvez aí começar a dar problema nos pagamentos. A gente está com bastante receio quanto a isso e a gente está sentindo na própria propriedade que vamos ter que ter os pés muito no chão e pensar muito bem nos investimentos e na venda dessa soja para esperar talvez um momento melhor, até porque o que se sabia o ano passado é que a soja ia voltar aos patamares iniciais, talvez foi um excesso de informação que nós tínhamos com o que fez com que muitos produtores, a maioria deles, não comercializassem a soja antecipada. Até porque nos últimos cinco anos que a gente comercializou essa soja antecipada, quando chegou na hora de cumprir o contrato, na hora de receber esse valor, a soja fora estava mais cara que os nossos contratos. Isso fez com que o produtor fizesse um menor volume esse ano. E a gente vai esperar aí que ou o dólar ou o Chicago tenha uma reação para que o produtor não tenha prejuízo, mesmo com os armazéns cheios. A necessidade de diversificação nas formas de transportes vem sendo defendida pela Farsul nos últimos anos. O Estado gaúcho já teve os sistemas ferroviário e hidroviário como grandes opções. Estamos com projetos muito fortes na área da utilização da hidrovia para desafogar, já com um ambiente favorável a nível de governo, que estamos conversando com as pessoas a quem compete esse quadro. Uma vez inserindo a utilização dos lagos, nós estaremos tirando tonelagem das estradas e com isso atendendo a demanda e com a recuperação e o ordenamento das posições do próprio terminal de Rio Grande, nós tranquilamente vamos devolver a ele a posição de segundo porto exportador de soja do Brasil. E nesta safra já deveremos ter aqui. Temos caminhões aqui lá do Mato Grosso, do Centro-Oeste, descarregando soja em Rio Grande. Isso é um sinal que fica colocado, que é muito mais negócio fazer duas, três viagens para o Rio Grande do que ficar parado em uma fila. E junto com a super safra que o agricultor brasileiro está colhendo, deve vir também um recorde na exportação. Mais de 70% da soja e 27% do milho brasileiro seguirão para outros países.